Olha, continuando aqui na comunidade de Macaco, isso aqui é um desalinizador e não está funcionando há muito tempo. Isso aqui fornecia água potável para a população. E a água potável hoje vem de onde, já que está no prego desalinizador? A água potável no acertamento nós não temos não, velho. Porque a água a gente bebe de um barreiro, uma vez, um pouquinho, que pegou uma agente, tem água um pouquinho de água que bebe. Mas, já questionei com o secretário hoje, para conseguir um carro-pipo para a gente botar água potável para os assentados beber. Porque nós temos água, que é aquela do Porto Rico, que é da torneira, ela não serve para beber. Tem água na torneira, mas não tem água potável, porque a água é saluda. Tem não, Zé. Essa fonte aqui era uma fonte de água boa do acertamento. Todo mundo ia beber, que era uma água, tratada de água boa, igual a água mineral, certo? Aí, de repente, a gente manteve contato com o secretário de Alpes e mandava consertar isso aqui. Nós estamos há um bom tempo sem água potável, porque veio uma equipe da Prefeitura para dar manutenção dessas bombas. Aí, de repente, nunca mais foi a rentada de bombas e nós estamos aguardando um retorno, fazer alguma coisa aqui no assentamento para nós ter água potável para a gente beber no assentamento, certo? Aí, enquanto isso, a população local é que sofre a consequência, porque eu, nessa semana, estive botando água lá para minha própria mãe mesmo, para minhas irmãs, porque não tinham um goto de água para beber, a não ser a água da torneira. E quem quer beber essa água da torneira? Água em galçal. Aí, tipo assim, se eles puderem reitar, ou até ajudar, a gente, a Associação ajuda também a consertar esse motor para colocar uma água novamente. Mas esse dessalinizador, se tiver motor, dessalinizador funciona ou tem aquele famoso problema nas membranas? Tem não, Zé. O problema aqui está só no dessalinizador, do motor, certo? Porque eu já conheci com o Sérgio, que é ele que conserta aqui, o Régio que conserta, o César, ele conserta a membrana. Ele me disse que, na hora que tiver o motor aqui, pode ligar, que ele vai trocar essa membrana no seu focado. Esse aí é dado pelo Estado, ele disse, aí tem lá na hora que quiser, tem que trocar a membrana. Então, o problema está no motor. E o motor estava aqui, foi para ser consertado, estava aqui nesse local. E aí, até agora, nada. Não, o motor não chegou, não. Tipo assim, eu não sei qual o problema também desse motor, porque o motor, quando ele dá problema, você vai no Pentecoste, ele mesmo lá e enrola, tanto que se o motor tinha aqui, a gente já tinha mandado consertar. Só que eu não sei, é onde é que eu ganhei esse motor, e é muito caro o motor desse. O motor desse hoje, custa na parte de três mil e setecentos e cinquenta reais. Então, comunidade que é o motor no local. Com certeza, a comunidade faz dia que me cobra esse motor, a gente cobra gestor, a gente cobra o secretário de obras, cobra o secretário de agricultura, ninguém dá uma resposta no que cobra esse motor. Ok, mas alguma coisa que você quer acrescentar? Não, velho, é só isso mesmo. Eu fico aqui no Zaguá, se puderem solicitar o problema do assentamento, porque não sou eu, mas são eles tudo aqui na necessidade de água para beber, porque não tem não. Então, agora o sistema da chuva não tem mais nenhum canto, a gasolina também dá tudo barreira. E se esse motor tiver aqui, qual é a família que não tem dois reais para a gente comprar um garfo, dá para passar um dia todo na sua casa? Ok. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.